Olá, internauta! Estamos hoje aqui na redação do Ibaía.com com o candidato Paulo Souto, ele que concorre às eleições desse ano para o governo do Estado pelo Partido Democratas. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Candidato, recebemos diversas perguntas. As principais delas são relacionadas ao crack e à violência. A Luciana Martins, de Petrolina, o Marcos Vinícius Gomes, que mora no bairro de Brotas, aqui em Salvador, e o Carlos Bonfim, de Cidade Nova, também tem essa mesma dúvida. A pergunta é o seguinte. O senhor acredita que políticas sociais e públicas que visem alternativas de produtividade aos jovens, como aumento de oportunidade de emprego, sejam tão eficientes quanto ações repressivas ao tráfico? Então, eu acho que essas coisas têm que andar necessariamente juntas. Não adianta ir pelos extremos, achar que só ações de natureza repressiva, ou somente ações de natureza social, vão resolver esse problema que é grave. Essas coisas têm que ser tocadas simultaneamente. Nós não podemos, de forma nenhuma, conviver com o tráfico. Nós temos que combatê-lo no limite das nossas possibilidades. Isso é uma coisa. Fazendo uma agência especial de inteligência, uma tropa policial especializada para isso. Agora, nessas áreas mais violentas, que às vezes são dominadas pelos traficantes, nós temos que entrar com essas ações de natureza social. Essas ações de natureza social são de dois tipos. A primeira delas é uma ação para reduzir o dano. Ou seja, quem já está no vício, nós temos que ter condições para recuperá-los. Clínicas que podem ser do Estado, que podem ser clínicas, as igrejas têm isso, que tem que ser estimuladas. Nós temos que tentar recuperar. Agora, uma outra coisa é uma série de promoção social, vamos ter que falar assim, para evitar que essas pessoas possam ir para esse caminho que é um caminho péssimo. Então, chegar nesses bairros mais violentos, com ações na área de cultura, esporte, lazer, oportunidade, qualificação profissional, para que as pessoas tenham expectativa, para que a esperança delas não seja ir para o tráfego. E depois, infelizmente, ir para o caminho ruim. Então, essas duas políticas têm que ser combinadas. Elas têm que coexistir e elas podem sim, e são certamente eficientes para melhorar esse problema. A pergunta agora é do Darlan Pires. Ele diz o seguinte. Candidato, em meio a tantas promessas de infraestrutura, entre outras, esquecemos da educação. Na capital, temos apenas duas universidades públicas. Qual o seu plano em relação a essa questão? Olha, eu quero dizer que o Estado da Bahia, ele já tem quatro universidades públicas. Naturalmente, a Uneb, aqui em Salvador, e mais três espalhadas no interior. Isso já é um esforço grande para um Estado cuja responsabilidade principal, do ponto de vista constitucional, é o nível médio, é o nível médio. Mas a gente sabe que a grande aspiração é chegar até a universidade. Então, o que é que eu imagino? Eu imagino, por exemplo, para as regiões mais populosas de Salvador, já que a pergunta não, talvez esteja dizendo isso aqui pela primeira vez, para as regiões mais populosas de Salvador, tipo Subúrbio, Cajazeiras, apenas para dar dois exemplos, nós vamos ter que encontrar uma forma que seja através de universidade pública, por exemplo, extensões da Uneb, seja através de universidades privadas, com o Estado, bancando aquelas pessoas que passarem, mas para elas terem universidades mais próximas às suas residências. Eu falei nessas duas regiões de Salvador que elas são realmente muito populosas, um subúrbio ferroviário e Cajazeiras. Eu acho que chegar lá com a universidade, seja uma universidade pública, seja uma universidade privada, com o Estado bancando para determinado tipo de aluno que veio da escola pública, que foi aprovado no Enem, eu acho que são duas boas soluções para você avançar na possibilidade de acesso, principalmente de pessoas que tenham dificuldade de pagar uma escola privada, chegarem até a universidade. O senhor tem algum programa em vista, por exemplo, faz universitário que acabou? Isso, eu acho que isso foi muito ruim, ter terminado o faz universitário, ou nós temos que recriá-lo, ou encontrar uma outra forma de facilitar ainda mais, facilitar ainda mais o acesso dessas pessoas à universidade. Eu acho que nós tivemos muitos bons exemplos do faz universitário abrindo perspectiva para as pessoas. É verdade que hoje existe um programa federal semelhante, talvez que não tenha todas as facilidades que tinham faz universitário. Nós temos que estudar para fazer isso da melhor forma, mas eu quero encontrar uma forma de avançar ainda mais nessa questão do acesso à universidade, da mesma forma como é muito importante a questão das escolas técnicas, das escolas profissionalizantes. A pergunta agora é do Fábio Tadeu, que mora na Liberdade. Candidato, sou funcionário da Prodeb, Companhia de Processamento de Dados do Estado. E gostaria de saber quais são seus projetos para este estatal no ponto de vista de seus problemas e carências. Aí ele cita aqui cinco. Aposentados, baixos salários, terceirizados, programas de habitação e saúde. Olha, vou começar. O programa de habitação e saúde, por exemplo, o Estado, no meu tempo, acho que isso continua hoje, nós tínhamos um programa especial de habitação para o servidor público. Era um programa que, inclusive, subsidiava muito e para servidores em vários níveis, vamos supor, de remuneração. Desde aqueles que tinham uma remuneração próximo ao salário mínimo até quem tinha salário mais alto. Então, eu pretendo ativar bastante esse programa habitacional para o servidor. Na área de saúde, sinceramente, eu acho que o PlanServe é um plano que atende as expectativas dos servidores públicos. Aqui e ali, pode precisar ser melhorado de uma forma ou de outra, mas eu acho que avançar no PlanServe, qualificá-lo, estender cada vez mais o número, os serviços que ele presta, mas essa é uma situação que eu considero já em equação, com relação aos programas de habitação, principalmente se continuar o programa de habitação do servidor público e no programa de saúde. Agora, as questões particulares do PRODEB, eu, naturalmente, agora, um pouco afastado, não conheço elas num detalhe para dizer aqui quais são as soluções. Isso é apenas que é uma empresa importante, que precisa ser modernizada, precisa ser qualificada para que preste um bom serviço ao Estado. Vamos agora finalizar com a pergunta do Elias Bispo, do bairro Lobato. Ele diz o seguinte, Muito se tem falado sobre o programa Saúde da Família. Esse programa não está sendo bem conduzido na Bahia, em especial em Salvador. Tendo em vista que a maioria das cidades e até mesmo a capital não conseguem gerir esse programa sozinhas. O que o senhor, se eleito, pretende fazer para mudar essa realidade? Olha, na verdade, o programa Saúde da Família, que é um programa de atenção básica à saúde, é importantíssimo. Você imagine que tem pessoas que chegam com 60 anos de idade e não sabem que são diabéticas, ou não sabem que têm hipertensão. Se elas forem acompanhadas pelo programa Saúde da Família, bem acompanhadas, isso, esse diagnóstico, vai aparecer imediatamente. Ela vai poder ser tratada a tempo e vai poder ser evitada o problema do coração, vai ser evitada o problema, por exemplo, relacionado aos chamados derrames cerebrais, esses acidentes que ocorrem quando, por exemplo, a pessoa é hipertensa. Então, é por isso que realmente o programa Saúde da Família é muito importante, ele tem que ser ativado. Eu estou muito tranquilo por isso. Pelo quê? Por quê? Porque no meu governo, a cobertura do programa Saúde da Família era 21%. Quando eu entrei, ou seja, 21% da população do Estado tinha a cobertura do programa Saúde da Família. Nós ajudamos os municípios, ajudamos os municípios, esse programa chegou a 51%. Nós aumentamos 30 pontos percentuais no nosso período. Nós incorporamos 4 milhões de baianos ao programa Saúde da Família. Hoje, eu vejo que o programa não avançou muito. A cobertura avançou de 51% para 56%. Ou seja, eu acho que realmente está faltando um estímulo maior do Estado aos municípios. Quem tem que fazer essa gestão é o município. Não tem jeito. Isso é uma atribuição do Sistema Único de Saúde. Agora, o Estado pode ajudar. No nosso tempo, por exemplo, o que é que nós fazíamos? Nós introduzimos o sistema de certificação. Ou seja, era como se a equipe se submetesse a um processo de certificação, de cumprimento de determinadas metas. Se ela atendesse a isso, o Estado dava um subsídio ao município maior do que o subsídio que dava a todo mundo. Uma equipe certificada, o município ganhava um subsídio para ele pagar a equipe maior do que uma equipe não certificada. Nós temos que voltar a essa prática que foi extinta. Agora, há hoje realmente uma certa carência de médicos no interior. Por isso, foi muito bom quando nós, nas universidades estaduais, introduzimos cursos de medicina, que já começaram a formar a gente. Na Universidade de Santa Cruz, na Universidade do Sudoeste, na Universidade de Feira de Santana. Eu acho que isso pode melhorar um pouco a disponibilidade de profissionais para o programa de saúde da família, que é importantíssimo. Agora, a gestão vai ter que ser da Prefeitura. O Estado pode ajudar. Pode ajudar qualificando as pessoas, que é muito importante. Quero agradecer a oportunidade de poder responder a todas essas perguntas, que, aliás, foram muito interessantes e muito objetivas. E dizer a vocês que eu tenho muita expectativa de que, conhecendo nessa campanha eleitoral a verdade do que está acontecendo na Bahia, que a gente possa ter uma outra tendência para que o Estado possa encontrar um caminho melhor para todos esses setores, principalmente a educação, saúde e segurança, que hoje eu acho que deixam muito a desejar. Muito obrigado. Agradecemos a participação do candidato Paulo Souto. E se você tem alguma pergunta a fazer aos outros candidatos ao governo do Estado, mande para nós, através do e-mail ou pelo twitter Até a próxima.